Garota, fala. As meninas aqui estão pedindo para perguntar para a Vanessa, tá? Mas na verdade seria praticamente no geral. Uma vez eu li uma reportagem num jornal, não me lembro qual, que o fantasia seria nada mais do que um estímulo, que as meninas fazem gestos e tal, e que dali elas seriam convidadas, assim, a se, como falam, tirar foto na Playboy, seria uma... dali do fantasia elas saíram para a Playboy, ou mais uma xuxa, mais uma gélica da vida. O que elas pensam disso? Manda um pente para o Neida. Pente para a Vanessa. Certo, tá bom. Cadê a Vanessa? Fala, fala. Esse tipo de coisa são críticas que aparecem, que as pessoas usam para, muitas vezes, assim, deixar o programa, o Ibope, abaixo, sabe, para as pessoas terem uma noção ruim do programa. Mas isso não é verdade, pelo contrário, nós somos proibidas de pousar para a Playboy, por enquanto, pelo menos. Então, o nosso... não, é sério. A nossa vontade é trazer essa alegria, trazer a comunicação e esse programa que vocês veem todos os dias. É, esse é o nosso objetivo. É isso mesmo. Realmente tem uma determinação para que... tirar a roupa, não. E até pela idade, né, são todas muito novas, eu acho que tem uma carreira muito grande a seguir, todas elas são muito talentosas, bonitas. Eu acho que não precisa chegar a esse ponto, pelo menos por enquanto. Tem várias oportunidades para ser atriz, cantora, muitas delas, e vão seguir carreira, se Deus quiser. Garota, garota, fala, fala. Eu queria mandar primeiro um beijo para o namorado do Ricardo. Eu queria saber como é que elas fazem para administrar esse assédio que elas... dos fãs aqui. Com certeza elas são muito assediadas. Pra saber como. Você é muito assediada? É muito. Ah, não muito, assim, de marido. Não muito. Mas existe assédio, existe bastante. Alguma de vocês tem alguma história um pouco mais... ou engraçada, ou pesada, em função de fã, ou não? Sabrina. Falaram que você tem. Tem? Pode contar, pode contar, pode contar que a gente está em casa. Ah, entendi. Ai, não lembro. Lembro. Da outra vez que eu vim aqui, quando eu dançava ainda, eu contei uma história, recebi várias cartas, o pessoal falando, não acredito, que não sei o que. Porque no início do programa, muitas das meninas tinham que pegar ônibus para vir para cá e tudo. E nisso, eu no terminal barra funda, chegou um cara, puxou no meu braço, me chamou de meu amor, e vamos comigo. Isso eu contei da outra vez que eu vim aqui. Não sei se você lembra. Eu lembro. E esse foi o único, eu acho, até hoje. Não, é mesmo porque, quer dizer, vocês não andam juntas, né? Não são todos que chegam a certo ponto de ter um assédio, entendeu? É mais retribuição do carinho, pelo nosso trabalho. Às vezes tem pessoas que mandam cartas, falam, nossa, adoro ver você cantando, adoro ver você dançando, mas nada de não tão grave, né? O garoto ali, repete que eu achei bacana como você fez. É você mesmo que eu... Aí, levanta. Aí, você... Não, ele, você deu um... Você deu um... nele. Você estava fazendo assim. Faz, faz, achei bacana. Como é que você fez? Imitando ela. Aqui, aqui. Garota, fala. É, eu queria perguntar para as meninas qual é a porcentagem das que são menores de idade e saber do incentivo dos pais delas. Quem que é menorzinha aqui? Eu. Ainda não. Eu e o Fernandinho, as umas mais novas, né? Quais são as mais novas? As mais novas. É, eu, graças a Deus, tenho uma família que sempre me apoiou, desde Brasília, e até hoje eu conto com o apoio deles. Acho que se não tivesse o apoio dos meus pais, eu não estaria aqui hoje. Inclusive, gostaria de mandar um beijo para a mamãe que está assistindo em casa e a minha irmãzinha que vai fazer aniversário dia 7, Roberta. Quantos anos você tem? Eu tenho 15. 15. Você? Foi de família, né? Verdade. A minha mãe, né, sempre quando eu comecei, eu sempre gostaria de seguir essa carreira. Graças a Deus ela me dá muito apoio, porque eu preciso muito dela, sabe? E ela só fala para mim juízo, para mim me cuidar, mas seguir carreira. Eu tenho 14. 14. Quantos anos? 13. É, meu, estou baixando aqui. Tem gatinho. 12. 14. 14. 14. 14. 16. Não, 16 já é uma idade. Qual é a que tem mais idade? 23. 23. Olha, todo mundo... O pior é que você parece mais velha, né? É, acho que eu desenvolvi rápido, né? Desenvolveu, né? Desenvolveu. O que foi que você desenvolveu? Acho que a altura, né? O povo, sei lá. Talvez seja maquiagem, eu não sei. E aí, está tudo bem? O que aconteceu com a sua voz? Estava no gelado, tomando muito gelado. Não pode, quantos anos você tem? 15, 16 a média, né? É, é por aí. Quem mais, quem mais, quem mais, quem mais, quem mais?